E hoje, no Perfil, o nosso entrevistado é um colaborador aqui, como você vê, da TV Cultura. Nós vamos conversar com o vigilante da Itaúrb, o Luciano, e eu convido você a estar conosco a partir de agora. Vamos lá. E o Luciano, ele permanece aqui, na recepção da emissora, e nós... Tudo bem, não é, Luciano? Tudo bem, é? Então, gente, o Luciano, ele é o nosso vigilante, mas, na verdade, é o nosso companheiro de trabalho, é ele que recebe as pessoas logo ao chegar aqui na TV. Estão seguros com ele, não é, Luciano? É um prazer ter você aqui trabalhando conosco. Mas você vai saber mais do Luciano. Mas, para isso, nós vamos nos sentar, porque, afinal de contas, vamos bater um papo e falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre suas vontades, não é verdade? Com certeza. Então, vamos sentar. Então, agora já sentados, à vontade, não é, Luciano? Isso mesmo. Fala para a gente, você é itabirano? Sim, sou itabirano. E você nasceu onde, aqui, Itabira? Foi criado? Conta para a gente um pouco da sua infância. Bom, eu fui criado no bairro Chapada. Sou, desde então, chapadeiro até hoje. Mas eu venho muito aqui na cidade, frequento muito aqui, trabalho aqui. Então, eu fico mais aqui do que lá, na verdade. Pois é, e até a sua adolescência, como é que foi a sua vida lá no bairro Chapada? O que é que você gostava de fazer? Eu sempre gostei de música, sempre toquei, sempre que eu gosto de música. Aí, eu tocava nos fins de semana. Dia de semana, eu trabalhava na roça, na Lida, para ajudar em casa, minha mãe, meus pais. São quantos filhos? Lá em casa, somos quatro irmãos. Quatro. E você disse que plantava, não é? Como que era esse trabalho? Bom, eu ajudava a plantar arroz, a gente plantava feijão, milho lá na roça. E era uma lida muito dura, não é? A vida no campo não é nada fácil, mas, com fé em Deus, a gente conseguiu aí chegar. E hoje, o local onde vocês viveram ainda é da família? Sim, o local que a gente vive hoje é da família. Porém, esse lugar que a gente morava, na minha infância e adolescência, a gente vendeu, trocou por lugar que a gente mora hoje. Não é mais aquela rocinha que a gente tinha. Mas vocês ainda plantam, se lembram da infância, os pais estão vivos? Fala para a gente. Bom, a gente plantar hoje, a gente não planta mais, não. A gente hoje já vive de outra coisa, meus irmãos têm um... Cada um com a sua função. Meus irmãos têm o comércio deles lá e eu tenho minha vida para cá, vigilante e músico. Então, a gente vive hoje de outra cultura. E aí, você disse que vive de música também. É uma outra função, uma outra atividade que você faz. Como que é isso? Como é que surgiu isso, o violão, na sua vida? O violão surgiu na minha vida desde, assim, de adolescente. Porque, quando criança, eu gostava de ouvir muito o programa sertanejo em rádios. Aí eu comecei a ter influência com a música, comecei a cantar. E, com 18 anos, eu ganhei o primeiro violão meu. Como é que foi isso? Você que pediu, a pessoa percebeu. Quem é que te deu esse presente? Não, é o seguinte. Aí foi uma história até engraçada. A gente foi trabalhar num sítio de combo caseiro lá na época. Aí o rapaz viu que eu cantava, e eu tinha um violão velho, mas bem velho mesmo. Ele viu que eu cantava e falou comigo assim, ó, no seu aniversário de 18 anos, eu vou te dar um violão de presente. Aí, quando eu fiz 18 anos, ele chegou com esse violão, me deu de presente, aí eu comecei a aprender a dedicar mais no violão, porque eu não sabia tocar direito. E hoje, com 32 anos, já vivo, assim, vigilante de músico, assim, de semana à noite. Quando você começou a cantar? Eu comecei a cantar mesmo, então. Foi daí, foi a partir desse momento que eu ganhei esse violão, aí eu comecei a aparecer em público, aparecer em exposições, cavalgadas, casamentos, aniversário, e aí hoje... Zé, mas conta para a gente como é que foi essa sua participação. Como que você buscava as oportunidades? Eu buscava as oportunidades, assim, ó. Eu ia em alguns shows e ficava doido, né, querendo cantar uma música, ficava doido querendo cantar, igual esses meninos quando estão querendo ouço. Eu ficava pedindo um, pedindo outro, pede para ele deixar eu cantar uma música, pede para ele deixar eu cantar uma música, ficava até chato. Aí o pessoal deixava eu cantar com eles, aí eu comecei a gostar mais ainda, que eu vi que o povo, assim, gostava, né, da minha voz, gostava do meu timbre e tal, eu vi que o povo gostava e comecei a querer mais buscar isso aí, e entrar mais aí. E aí eu comecei a tocar, né, no aniversário, em barzinho, o pessoal me chamava, um ia vendo, passava para o outro, e aí foi crescendo aquela coisa, e até hoje é assim que acontece. E você fez aula de violão ou é autodidata? Autodidata. Nossa, que beleza! E me conta, durante esse tempo, seu, das apresentações, você disse que teve uma dupla. Sim, eu tive uma dupla com o Paulinho, era Luciano e Paulinho, aí a gente ficou dois anos cantando junto. E quando foi isso? Tem um ano que a gente separou a dupla, então foi ano atrasado. Aí a gente ficava dois anos tocando em barzinho, cavalgado, exposições, e aí, como o meu serviço não tinha como eu conciliar as duas coisas com a banda, com a música, que era muito... Todo fim de semana, tinha a dica, era três vezes por semana, eu tive que ausentar da dupla por esse motivo, por causa do serviço. Que, embora a música é muito bom, o campo é muito bom, mas, infelizmente, tem época que fica bem defasado. Então, por isso que eu afastei da dupla, por esse motivo aí. Agora, como que você faz o seu repertório? Bom, o repertório funciona o seguinte, geralmente o contratante do show me pergunta o tipo de música que eu toco. Aí eu falo sertanejo universitário e o sertanejo clássico. Aí eles mandam, por exemplo, se selecionar, eles falam assim, você coloca dentro de duas horas, meio por mês, você coloca a metade do show sertanejo clássico e a outra metade universitária, que tem o público mais jovem que gosta. Clássico é o que nós chamamos de raiz. Isso, o raiz, que, para mim, eu sou até suspeito de falar, mas, para mim, o sertanejo raiz é o melhor que existe. Mas, a gente vive disso aí, a gente tem que buscar atualização, tem que atualizar. Tem uma canção raiz que você se lembra agora, nesse momento, e que, de repente, quando você canta, você coloca no seu viver? Tem. Tem uma música que, quando eu canto, a gente vai lá no cenário da música e fala assim, isso, eu vivi isso aí. Qual que é? A música chama-se Tristeza do Jeca. Neste versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ao sábia Quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola Canto e germo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Canto e germo de verdade Cada atuada Representa Uma saudade Valeu! Quer dizer, a música traz que o cara sofre, né? Porque as mudanças climáticas, as mudanças do tempo Tirou o campo, lá vai assim, acabando, né? Cidades estão revoluindo, crescendo Então, aí, essa música fala exatamente do meu sentimento hoje Que a roça, ela vai acabando Está virando cidade Globalização está geral, né? Chegando aí Pois é E aí você toca nesse ponto E eu te pergunto Mesmo com a sua profissão Mesmo você tendo esse conhecimento Que a globalização está tirando Essa questão da vida do campo, né? Sim Como é que você, gostando das duas coisas Sobrevive? Bom, Sandra É até interessante você tocar nesse ponto Porque, assim, a gente O mundão hoje A gente tem que ficar apto a mudanças, né? Então, a gente tenta levar pro lado Tenta levar pro lado físico mesmo da coisa E então a gente vai A gente adapta com a situação que a gente vive Mas é muito assim Se pudesse voltar no tempo atrás Uns 20 anos atrás Que era aquela época boa Que tinha aquela juventude bacana Que era coisa boa Se pudesse, eu voltaria Aí a gente bate naquele outro ponto Porque você diz assim Na época sua de adolescente Criança, adolescente Você tinha uma vida difícil Mesmo assim, essa vida ainda É aquela que você sente saudade? Sente saudade porque, naquele tempo Mesmo assim, aquela dificuldade toda Da gente na roça, no campo A gente podia ter mais liberdade de passear A gente podia ir em umas praças A gente podia ter mais liberdade Hoje, infelizmente Está muito marginal Muita coisa ruim Então, a gente fica assim preso também Pois é, como que você avalia Essa questão social Essa mudança de comportamento? Bom, eu avalio, assim Em função de algumas leis também Que foram criadas Porque, na minha época A gente podia trabalhar O adolescente podia trabalhar A criança podia trabalhar Inclusive até fichar Hoje não pode fichar Uma criança e um adolescente Dependendo da idade Infelizmente, contribui muito Para a marginalização Que está hoje aí É Aí nós vamos lá Na base familiar E trabalhamos também O ECA Que é o Estatuto Da Criança e do Adolescente Ainda bem Que ainda Se tem A oportunidade Para o menor aprendiz Que é Uma abertura Que tem dentro da lei Para que as pessoas Possam Aproveitar Aproveitar Essa questão O menor aprendiz Aquela família Que apoia E aquele adolescente Que quer saber Como que funciona O trabalho A vida social A responsabilidade Tem essa brecha na lei Que pode ser utilizada Em favor do menor Para que ele possa Aprender uma profissão Não é isso? Com certeza Essa lei É muito importante Que aí Tem um espaço Jovem Adolescente Que quer realmente Ser uma pessoa De bem Na comunidade Na sociedade Ele pode estar Aí ingressando Nesse campo E indo Agora voltando Aos acordes Luciano Como que está A sua vida hoje? Bom Hoje é assim Eu Igual te falei O trabalho Durante o dia Fins de semana Aparecem muitos shows Muitos aniversários Barzinhos Algumas coisas E eu faço Eu toco Aproveito O dia a dia Como estão as opções Musicais E de trabalho Para quem hoje Gosta Ainda mais desse lado Sertanejo Bom Hoje tem muito O campo Do pessoal Que está ingressando Na música Embora É muito difícil A gente ter um reconhecimento Grande Grandioso Que isso aí Leva anos E é muito difícil A gente achar Patrocínio Que tem que ter Patrocinadores Gente que quer mesmo Ajudar a gente Pessoas que queiram investir Tem essa dificuldade Essa deficiência Mas assim O pessoal que está querendo Agora entrar No mundo da música No sertanejo Ou em outro ritmo É bom O campo é bom A música é bom É gostoso Mas tem as dificuldadezinhas Principalmente Para quem assim Não apresentou ainda Em shows grandes Que tem a parte da timidez Mas a pessoa chega lá Eu creio que chega Eu cheguei Como é que trabalha? É porque uma pessoa Que plantava Que colhia Que teve uma vida De criança Até adolescente Árdua Como que foi Vencer Esses percalços Chegar a tocar Para um monte de gente Uma pessoa que Que tinha lá Aquela vidinha simples Como que você Avalia Essa sua mudança Bom Eu avalio Assim como Um lado bem positivo Na minha vida Que me ajudou muito Porque eu era muito tímido Inclusive até hoje Eu sou um pouco tímido Às vezes Mas assim Foi muito bom Para mim Porque ao sair Do campo mesmo E vir para Para a cidade Como diz assim Sair da roça E vir para a cidade A gente aprende muita coisa A gente cria Um aprendizado grandioso A gente conhece pessoas Pessoas boas Pessoas interessantes Importantes E é muito bom É muito Para mim foi muito positivo Nessa soma aí Para você que toca Você tem algum tipo De tratamento Trabalho especial Com a voz A sua alimentação É diferenciada Como é que você Se comporta nessa área Bom Geralmente Tem um campo aí Muito rigoroso Nessa parte aí Musical Inclusive O pessoal que trabalha Mesmo com a voz Que vive mesmo daquilo A voz Que não tem outra função Ele tem que ter um cuidado Muito importante Principalmente com Coisa gelada Coisa gelada É muito ruim para a voz E depende das coisas Também da alimentação Também É o bichinho do rã-rã Tem aquele negócio Aquele pigarro Mas eu assim Eu nunca tive Tratamento especial para a voz Nunca fiz aula de voz Nunca fiz aula de violão Como eu disse para você O Luciano Ele é autodidata Um adolescente Que pegou um violão Começou a tocar E aí alguém enxergou Valorizou esse seu dom Não é isso? E conheço Deu a ele um violão de presente? Foi Realmente E é o mesmo violão até hoje? Não Hoje eu não uso ele mais Para tocar nos barzinhos É que ele hoje Fica guardado em casa Como recordação Qual violão era? Ele é, né? Porque ele está guardado Ele é um violão tonante Cor de madeira Atrás dele é cor de madeira E a frente é amarelado Eu tenho esse violão até hoje Guardado como recordação E hoje? Qual violão você toca? Hoje eu toco no violão preto Um violão mais moderno Um violão já mais Mais assim da hora Como diz a rapaziada Então Hoje eu uso esse Para tocar nos barzinhos Em todas as festas Que eu participo Pois é E agora Sobre a sua outra profissão É uma profissão Que exige Uma Uma atenção Muito grande Sobre a vigilância Não é isso? É, o serviço do vigilante Ele é um serviço Que exige muito da gente Não fisicamente Mas mentalmente É um serviço Que a gente tem que Manter atenção Manter atento E tem hora Que a gente cansa Tem hora Que você trabalhar com a mente Às vezes é pior Que trabalhar com o físico Mas aí a gente supera Que isso aí Tem as A vida é assim A vida é cheia de surpresas Obstáculos E a gente vai embora A gente tenta e vai embora A todo momento O aprender é importante Com certeza O aprendizado é sempre bom E a gente A gente é o seguinte Sando A gente vive Aprendendo Vivendo e aprendendo Então A cada dia A gente aprende uma novidade Nunca a gente chega A excelência Porque a excelência É o grande criador Lá em cima Que tem Mas é isso Pois é Eu observo Você é uma pessoa de fé Muita Eu sou um cara Muito Tem fé Muita fé em Deus E vivo disso Se a gente não tiver fé em Deus Não tiver Deus no coração Em coisas boas A gente não vence não O mundo é difícil Você fala em coisas boas O que você quer dizer com isso? Bom Coisas boas Para mim É A gente desejar bem Para o próximo Embora faz mal Para a gente A gente põe na mão Do criador Lá em cima E deixa que as coisas vão Para mim Assim Do tempo Que você iniciou A sua vida Até os dias de hoje Como que você avalia Todos esses anos Esses 32 anos Que você tem de vida? Bom, Sandra Eu avalio Assim Como uma maneira Muito positiva Para mim Que eu fui Eu fui criado Uma família muito boa Uma família humilde De gente humilde De gente simples E para uma senhora Que Minha mãe é parecida Meu pai, João Barros Fui criado Para essas pessoas E essas pessoas Me ensinaram Desde criança A respeitar os outros As coisas dos outros E respeitar as pessoas Então Eu fui criado Assim Digamos assim Eu tenho berço Porque muita gente Fala assim Eu tenho berço Mas é porque É filho de milionário É filho de gente importante Não Eu falo Eu tenho berço Mas é por causa Da qualidade Que eu fui criado Que eu fui Que eu fui gerenciado Assim como toda Minha família Qualidade de vida De tudo que você Recebeu deles O que mais Você põe em prática? Qual o maior Aprendizado Dos seus pais Que você põe em prática Na sua vida? Não tocar Nas coisas do próximo Respeitar o direito Dos outros Essas duas coisas Que eu põe em prática Até hoje Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho É que um dia Apareça um filho de Deus E resolva A mim empresariar Como cantor Meu maior sonho É esse Você Nas nossas conversas Aqui gente Um dia A gente estava conversando Aqui O Luciano Disse que Havia feito Uma música Em homenagem Ao poeta Carlos Drummond de Andrade De onde surgiu Essa ideia? Bom Essa ideia surgiu Sandra Foi o seguinte Que o Carlos Drummond de Andrade Eu me inspirei nele Porque ele Ele tinha esse sonho De ser reconhecido Como poeta Como escritor E aqui em Itabir Ou aqui por perto Ele não teria como Conseguir naquela época O auge Que ele conseguiu Então ele cruzou os céus Foi embora para o Rio de Janeiro E lá ele conseguiu Patrocínio Conseguiu Empresários Conseguiu gente Que ajudasse ele E ele chegou Onde chegou Nesse ícone Da poesia Que ele é hoje Quando é que você Descobriu isso? Porque Quando você estava No grupo escolar Ainda criança Você compreendia isso? Compreendia Que nas escolas Quando eu estudava Tinha poesia E poemas Do Carlos Drummond de Andrade E tinha as professoras Que gostavam De lecionar Alguns para a gente Antes das aulas começarem Elas liam algumas coisas Algumas poesias dele Aí eu sempre tive O Carlos Drummond de Andrade Como um ídolo Assim da poesia Então eu sempre tive isso aí E como que foi Fazer a construção Da letra Colocar a música Como que foi Esse pensar? Ah, bom Aí é o seguinte Eu estava Trabalhando Trabalhando Aí eu estava Em um determinado momento Me veio essa música Na cabeça Me veio essa letra Eu peguei a caneta Um pedaço de papel No celular Gravei a voz E comecei a escrever Gravando Depois eu editei a música Lá em casa E vi que aquela música Tinha tudo a ver Com o poeta Carlos Drummond de Andrade E comigo também Que a história Mesmo significado Que eu tenho esse sonho De cruzar os céus E em busca de um patrocinador De uma ajuda Eu tenho esse sonho Então creio eu Que Deus vai iluminar Que a hora certa vai chegar E eu vou fazer sim Igual o Drummond fez Eu vou fazer também Um grande poeta Que nasceu aqui Na cidade de Itabira Interior de Minas Que voou bem alto E cruzou os céus Em busca dos teus sonhos Em ser reconhecido No Rio de Janeiro Sua morada encontrou E também quem publicasse Os teus livros E é por isso que Me inspirei em Drummond Em busca de um sonho Tão antigo Levar minhas canções Onde puder alcançar A voz deste meu peito expressivo Levar minhas canções Levar minhas canções Onde puder alcançar A voz deste meu peito expressivo Vou seguir Drummond Fazer o que ele fez Ir em busca dos meus sonhos Nunca desistir de vez Vou seguir Drummond Nas minhas teorias Vou compor minhas canções Como ele e as poesias Vou seguir Drummond Fazer o que ele fez Ir em busca dos meus sonhos Nunca desistir de vez Vou seguir Drummond Nas minhas teorias Vou compor minhas canções Como ele e as poesias Eu quero agradecer a sua participação conosco no perfil E conhecer um pouco da sua história Desejar a você sucesso Que você galgue os seus sonhos Que alcance os seus anseios Que continue tocando e encantando a todos Obrigada, viu? De nada, Sandra Cunha Muito obrigado também a todos vocês aí Telespectadores que estão nos vendo Que Deus abençoe cada um de vocês e todos nós Muito obrigado Obrigada, viu? E ver de você viver chorando por ele Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Nãoожно Não Ah 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 E aí